Novamente juntos no programa Vida Além da Vida. Falando com o doutor Fábio Moterani. Fábio, qual é a finalidade da religião na vida do homem? Porque muitos têm religião, mas qual é a finalidade de ter ou não ter? Só assinar no papel? Sabe que a religião tem causado um certo decréscimo no mundo ocidental. Se eu pegar uma estatística da Europa, e até mesmo de países como a América Latina, que historicamente está associada ao catolicismo, há um decréscimo dessa ideia de religião. Isso está associado muitas vezes, o que eu falei, a uma ligação muito forte com a matéria, que é o deus dinheiro, mas também, no caso da Europa, pelo desfavor que a religião fez para aquela civilização, no berço dela com as guerras religiosas, etc. Mas eu chamo a atenção, porque é a questão da religião, que é a ideia do religar. E esse religar não seja religado necessariamente a um deus, mas a um sagrado. Você pode compreender que não existe causa, existe uma compreensão de um universo que tem um princípio inteligente por trás. E isso torna as coisas mais leves na nossa humanidade. Isso torna um alento, porque não existe um nada, existe um por vir. E no caso da religião espírita, o que me chama mais atenção, que é libertador, é assim, você existiu, você é uma consequência das causas do passado, você tem muito pela frente, você não está condenado, você tem livre-arbítrio, você tem responsabilidade, você tem reencarnação. Esses pilares, ele é libertador. E talvez isso que foge na humanidade, porque a descrença que nós estamos vendo nesse religar ao sagrado, é porque tem existido muito ritual e pouca compreensão de valores. Valor que tenta fazer com que nós nos transformemos em pessoas de bem. E assim faça a sociedade de bem. Platão dizia isso, não se faz uma sociedade justa sem homens justos. Então, não adianta teorizar uma sociedade melhor, sem trabalhar na célula viva, que é o ser humano, dentro do seu campo de atuação, para que ele seja uma pessoa melhor. Assim fazendo, nós vamos criar uma sociedade mais saudável. Perguntaram outro dia, por que Deus criou o bem e o mal? Quando a pessoa não conhece a doutrina espírita, fica essa indagação. Deus teria criado o bem e o mal? Não. Se ele é o criador, não pode ter criado. As explicações, como você disse, na doutrina espírita, nos clareia a mente sobre essas indagações. E Santo Agostinho abordou isso em 400 d.C., porque foi questionado isso. Ele falou, bom, que tem a metáfora da Dona Eva e do fruto proibido. O fruto estava lá. Quem escolheu livre-arbítrio. Quem escolheu foi a réfoga. E ele fala isso, porque ele fala muito a questão do livre-arbítrio, o Santo Agostinho. Não foi Deus. É. Agora, as religiões num todo estão se enfraquecendo ou se fortalecendo. Este é o problema. Porque agora, por exemplo, aqui no Brasil, nós temos diversas religiões. Isso fortalece ou enfraquece? É. Então, o crescimento qualitativo não traduz necessariamente um fortalecimento qualitativo. Então, assim, a gente vê um decréscimo do cristianismo na Europa, por exemplo, e um acréscimo do islamismo. Porque há uma reprodução maior, porque os europeus estão reproduzindo menos, os islâmicos estão reproduzindo mais, e eles têm um grau de retenção maior. As pessoas não deixam a religião ao longo do tempo. Mas por que há esse crescimento do islamismo e também do protestantismo neopentecostal, que a gente chama aqui? Porque está associado dentro de um processo que nós nos identificamos bastante dentro do nosso histórico passado, dos rituais. Então, a gente precisa de ritualizações, a gente precisa de uma barganha, a gente precisa de conversas com esse sagrado de uma maneira que não nos dê tanta responsabilidade de nossas ações. Então, é fácil fazer um sacrifício, uma oferenda, um ritual que vai me tirar minhas penitências. Isso é muito fácil. Ninguém quer ouvir de responsabilidade. Então, assim, crescer os crentes, no sentido amplo do termo, necessariamente não traduz o crescimento qualitativo, porque o que pode estar acontecendo, o que tem acontecido, é a grande hipocrisia, né? Você tem Deus na boca, mas não tem Ele no coração. Agora, é possível seguir, e nós vemos muito isto, duas escolas religiosas ao mesmo tempo. E que consequências isso traz? Por exemplo, não vamos criticar uma nem outra, mas a pessoa vai na igreja católica e o católico não aceita a reencarnação. Aí, ela é católica, ou é espírita e coloca o filho numa escola católica. Aí, traz confusão. Traz confusão. Porque elas divergem. E, de fato, não tem como você... Tem pontos de confluências. Por exemplo, todo entroncamento do cristianismo, tanto o catolicismo, o protestantismo, como o espírita, ele entende que existe uma vida após a morte. Então, são espiritualistas nesse sentido. Ponto. Mas aí, depois disso, as diferenças são gritantes. Então, não tem como falar eu sou um católico espírita. Não existe essa possibilidade. Porque são princípios, são estruturas sobre as quais essas doutrinas estão embasadas são completamente diferentes. E estruturas essas que mudam até o modo de pensar e de ser do ser humano. Por exemplo, mesmo o umbandista e o espírita kardecista. Às vezes, numa sessão de trabalhos práticos, aquele... Ui, perdão. Obrigada. Aquele que está acostumado nos rituais de umbanda recebe uma criança. O espírita vai falar que realmente a criança, quando desencarna, ela não traz nada a resgatar desta reencarnação. Mas ele é um espírito, ele não vai se comunicar numa imagem infantil. Então, há divergências, não é? Essas religiões de matriz africana é o que mais causa confusão, porque as pessoas falam sento e espírita de umbanda. Pode ser sento, pode ser tido, mas não espírita. Porque não há nada contra, absolutamente. Lógico que... Mas, assim, são coisas distintas. Eles têm mais a ver, inclusive, com o catolicismo, que houve um sincretismo de santos, de rituais, do que o próprio espiritismo. Porque a gente não se preocupa com o fenômeno, a gente se preocupa muito com a ideia da moralidade. E eles têm aqueles processos de fenômeno, e também existe a umbanda, que tem coisas muito bonitas ali, mas são coisas distintas. Eles usam rituais, a gente não usa rituais, usa imagem, a gente não usa imagem. Então, são coisas bastante... que têm que ser colocadas... Eu fiz uma palestra, alguns anos atrás, numa casa espírita, que está há anos lá. E eu fiz uma palestra para fazer essa distinção de algumas religiões. E tem pessoas lá que foram surpresas quanto à diferença do espiritismo com a Ubanda. Quer dizer, anos ali... Mas é lógico, o espírito vai se comunicar. Ele está acostumado ao ritual da pólvora, de marcar o terreno. Ele vai pedir, numa casa cardecista, aquilo que ele está acostumado. E nós não vamos oferecer. Porque são questões materiais que é da mente criada por ele, que é a necessidade material do espírito. E a gente sabe que as ligações, elas são feitas dentro de afinidade e sintonia, e não de questões materiais. Claro, não estamos criticando. É mostrando as diferenças... Essa minha afirmação é baseada naquilo que eu acredito. Quer dizer, seres acreditam de outra forma, mas é para mostrar a distinção necessária. Há série de conflitos, por exemplo, quando se seguem as duas escolas religiosas e que esses pontos nervágicos depois acontecem, né? Sim, sim. O conhecimento da ciência e da filosofia colaboram para a evolução das religiões ou atrapalham? Não, tem que colaborar. Kardec foi um grande defensor disso. O espiritismo surgiu dentro de uma figura do iluminismo, que é a ideia de iluminar a humanidade pela luz da razão. E por isso que ele falava fé raciocinada. Fé raciocinada o tempo todo. E é muito fácil você dizer eu sou um espírita que não frequenta a casa espírita. É possível ser? Não é possível você ser um católico não praticante. Porque o católico necessariamente tem um ritual. A gente não tem ritual. A gente tem ações. E a ação no sentido de filosofia de vida. Eu costumo dizer que o espírita, o engajamento espírita é muito além das fronteiras de uma casa espírita. É no seu dia a dia, é no seu trato com as pessoas, na sua profissão, na sua família, a maneira como você pensa o mundo, respira o mundo, que você transforma o mundo. Isso é ser espírita. E por isso que eu penso que vai muito além. Eu posso ser espírita sem frequentar uma casa, mas ter princípios espíritas capazes de transformar a mim mesmo e o meu meio de maneira muito positiva. E eu vou fazer isso com os recursos de uma filosofia de vida, associando uma ciência que está conforme, uma fé que vai me libertar e não me aprisionar. você tem livre-arbítrio, você vai pagar aquilo que você faz porque é ação e reação, ou seja, não culpe ninguém, nenhuma entidade do mal, você tem responsabilidade, isso é muito libertador. culpe os espíritos desencarnados. Definitivamente. É que a gente criou o obsessor, exato. A gente deixou o diabo de lado e criou o obsessor como o grande mal de tudo. Então eu acredito sim, eu sou entusiasta do conhecimento e ok, eu não vou conseguir esgotar algumas áreas do conhecimento, mas aquilo que eu consigo fazer, eu vou fazer para enriquecer a minha base espírita cristã, para consolidar essa fé de maneira que ela possa se tornar uma fé inabalável em qualquer época da humanidade. como diz Kardec em uma das suas frases emblemáticas no Evangelho Segundo o Espiritismo. Vamos a um breve intervalo e voltamos em seguida. O programa Vida Além da Vida tem o apoio cultural da Livraria Espírita União. Adquira estas e outras importantes obras na Livraria Espírita União. Sempre as melhores publicações espíritas do país. Livros de todas as editoras espíritas. Descontos especiais para centros espíritas, associações, livrarias e clubes de livros. Livraria Espírita União. Avenida Rangel Pestana, 233, ao lado da Estação Cé do Metrô. Voltamos novamente falando com Fábio Monterani. Olhe pela ciência. Por que ele tem que ser? Você vai encontrar segmentos do espiritismo, inclusive na Federação Espírita, você vai encontrar, você vai encontrar na Europa. se você for falar de religião, as pessoas já torcem o nariz. Porque tem aquela ideia de ciência, religião e filosofia. E o que eu acho que uma coisa não exclui a outra, é um grande engano. Porque a religião, o que é o espiritismo? Você vai perguntar para mim como se define o espiritismo? É uma filosofia de vida. Eu falei filosofia de vida. Então, quando eu falo filosofia de vida, necessariamente eu estou fazendo indagações a respeito de mim, indagação a respeito da vida, do conhecimento, para que serve a vida. Eu estou fazendo indagações a respeito da sociedade, do meu próximo. Isso é religião, no sentido de eu imbuir nessas minhas elucubrações os meus valores morais de bem comum, de altruísmo, de caridade, de humildade, entender o que é o egoísmo, o que é o orgulho. Isso, quer dizer, uma coisa anda com a outra. Então, eu falo, filosofia espírita necessariamente está lidando com a religião no sentido da moralidade e de conduta, de autoindagação e de condutas a respeito da sua vida. Uma coisa não exclui a outra e as pessoas têm que parar de fugir desse aspecto moral porque é o mais importante da doutrina. Porque é o que a gente está precisando. Sem dúvida. Quando começaram a questionar que o Espiritismo não seria religião, eu falei, bom, então nós temos que destruir o Evangelho segundo o Espiritismo da codificação. O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, eu acho que sei de perfeitos, tem lá sobre o bom espírita, ele tem três categorias. Claro. Aquele que é ligado a fenômeno, aquele que é teórico, porque é muito fácil você reproduzir palavras e não colocar em prática. E aquele que está tentando praticar. Claro. Agora, porque muitos Espíritas não se revelam como Espíritas, por exemplo, aqui no Brasil é muito. Se você vai olhar, é católico, mas acredita no Espiritismo. Simpatizante. vai à igreja evangélica, mas acredita que está obsediado. Porque muitas vezes a gente vê até na televisão expulsando os Espíritos. Ora, então eles acreditam que há Espíritos. Então, há um contrassenso, não é? O problema é que o Espírito já é engajado, no sentido de assumir a identidade espiritual, do Espiritismo, que é a reencarnação, que é o valor da caridade, do bem comum, etc. Esse, geralmente, não se revela por medo de se expor e ser julgado. Porque, de fato, o Espiritismo, ele orbita entre muitos preconceitos. As pessoas não conhecem o Espiritismo. Quando conhecer, efetivamente, entender qual é o propósito, passa a ter outra visão. Mas, até lá, as pessoas sofrem um pouco com isso e tentam não se expor. E tem aquelas outras que se expõem o tempo todo, que não é necessário. Claro. O que é mais importante, o que é mais importante, não é você ficar propagando o que você é Espírita, é você praticar a filosofia Espírita dentro dos seus valores. Porque aí, um dia ou outro, a pessoa vai chegar até você e você vai questionar, por que você é cego? Por que você é assim? Eu falo assim, porque eu tenho uma doutrina que me liberta, que me questiona, que não me impõe culpa e nem penitência. Me impõe o autoconhecimento e a necessidade de melhoria o tempo todo. E é isso que fala por nós. Por exemplo, o que eu falei sobre o que mais me atraiu no Chico, Xavier, era ser o homem que ele era. Ele, com toda a sua fama, que ele ganhou como ser o grande médium, não deixou de ser o simples homem de Pedro Leopoldo. Ele tinha alegria de dizer que só tinha feito curso primário, porque era de uma família muito pobre. Então, era um exemplo dele. A gente fala por seu exemplo, não pelo cunho de religião. Eis um líder carismático do Espiritismo que as pessoas deviam se guiar mais e, no entanto, acaba se pegando em fenômeno e não no conteúdo do seu exemplo vivo. Agora, a prática da mediunidade ajuda a desenvolver a religiosidade ou atrapalha? Porque nós vamos ver, muitas vezes, a pessoa vai receber Espírito e ela está recebendo Espírito o dia inteiro, todos os dias. Só fala que está agindo com o mundo espiritual. Tem o problema do animismo, que é uma questão abordada bastante no livro dos médiuns. Então, a mediunidade, ela faz parte, necessariamente, do Espiritismo, porque nós somos médiuns, porque nós somos o tempo todo sendo influenciados pelos Espíritos e nós influenciamos as pessoas, porque nós somos troca de energia o tempo todo por meio dos nossos pensamentos, as nossas vibrações. Então, necessariamente, nós estamos imbuídos desse fenômeno que é espiritual. A questão é como nós temos tratado ele para efeito da nossa conduta. Isso é importante. Então, nós temos a casa espírita, as pessoas que só se prendem a esse tipo de fenômeno, está errado. Está errado. Porque é certo que está errado, porque sem conteúdo é a mesma coisa de uma oquidão. Você bate e não tem nada ali de conteúdo. Nada. E acaba sendo vítima de uma mistificação, de um animismo. Sem dúvida. Por isso que é importante você ter a escola, você ter o estudo sistemático, você estudar a doutrina, porque você vai entender os momentos certos, você vai entender quando você pode estar sendo obsediado, você vai policiar os seus pensamentos, o orai e vigiai. Então, assim, a mediunidade faz parte, sim. Ela não é para atrapalhar. Se está atrapalhando, o problema não é a mediunidade, mas aquele que faz uso dela. É porque, por exemplo, a gente observa que depois do sucesso de Chico, com a literatura, na psicografia, apareceram tantos médiuns psicógrafos. E é por isso que nós temos essa invasão de livro de livros. E a gente vê que isso é uma mediunidade improdutiva. Improdutiva, sim. Eu também concordo, porque muitas vezes fala do mesmo e rumina algumas... E fala mal. Fala mal, é. E tem coisas melhores. É. O livro dos médiuns é muito rico nisso, porque ele fala do equilíbrio gramatical, do equilíbrio das palavras. O Kardec bateu muito nessa tecla. E você vai ler o livro, muitas vezes, tem palavras de baixo calão, tem ofensas, tem desforço. E isso não condiz com o Espiritismo. E quem lê a doutrina está prevenido e vacinado contra isso. Agora, com tantas opções religiosas, a sociedade devia estar melhor em termos morais, né? Por quê? A gente vê como proliferaram as igrejas. Como se fala realmente em Deus. Com tantas opções religiosas. O mesmo espírita. Nós não vamos falar das outras. O espírita tem orgulho de dizer que é espírita? Orgulho do quê? O que ele faz para ter orgulho? O problema é assim, aquilo que eu falei, né? A pessoa fala de Jesus, mas não honra ele em seu coração, que é o grande mal. Mas é um mal que não é recente. Se você for considerar a Idade Média, é um povo de profunda religiosidade, no sentido externo. Porque interno estava em podridão. É a mesma sociedade que criou as cruzadas. Em nome do Cristo vamos matar. É a mesma religiosidade que criou a Inquisição. Em nome do Cristo eu não vou tolerar aqueles que pensam diferente de mim. E em nome dele as pessoas faziam atrocidades. Então, assim, a religião não é um parâmetro necessariamente para uma moralidade. Agora, como ser o homem do mundo e ser religioso ao mesmo tempo? Já que o chamamento para nos afastar da religiosidade é muito forte. Por exemplo, meu Deus, o Espírito tem que fazer valer pelo exemplo. Mas nós estamos no mundo com os pés aqui na Terra. Não é querer a cabeça no céu e os pés na Terra, não é? Sim, sim. Na verdade, o Evangelho fala sobre isso, para você viver a futilidade do nosso dia a dia, porque na visão deles é tudo uma futilidade aqui, porque é tudo muito efêmero. Mas o santificar a cada momento, santificar mesmo. Você vai para uma festa, santificar aquele momento, agradecer por você ter amigos, você vai conversar com uma pessoa, às vezes a pessoa vai agir em maledicência, você vibrar para aquela pessoa, mas vibrar de coração, dizer, olha... até fechada. A boca fechada, com certeza. Você fazer uma escuta clínica, uma escuta caridosa. Isso é uma maneira de você se mergulhar na sociedade, porque tem a lei da sociedade, você não ter fuga, você enfrentar isso e você ser uma célula viva, que eu já mencionei anteriormente, de exemplo, uma célula viva de exemplo para se tornar um organismo social mais saudável. Agora, o papel da religião nos tempos atuais é difícil, não é? convenhamos. Por exemplo, nós estamos falando como espíritas. Então, ser espírita na profissão, na família, na política, na sociedade, enfim, e dando testemunho do que nos cobra o espiritismo, não é difícil? É difícil, mas isso, pelo menos, eu não me sinto enganado. Os espíritos nunca disseram que ia ser fácil, e como realmente não é, e não tem que ser, porque, afinal, a gente tem um histórico próximo de muitas atrocidades. Certamente, eu fiz parte de alguma delas, todos nós, de alguma maneira, nós somos consequências desse passado. E nós temos muito ainda que espiar ou provar. E o caminho é longo, mas nós temos essa trajetória, eu tenho convicção, é muito bom saber que tem essa trajetória, eu tenho convicção que é o caminho certo que a gente tem que seguir. Temos o topo da montanha para subir, e não importa a gente ficar só olhando para o topo da montanha, é importante também entender o caminho que a gente está passando. Você, por exemplo, é moça, jovem ainda, mas o nosso Fábio é juiz. Quando você tem que dar uma sentença, você apela os seus sentimentos de espíritas? A sentença, ela já vem do nome de sentimento, ela já vem dentro dessa raiz de sentir, né? Então, necessariamente, você vai avaliar ali verdades, mas eu não arriscaria a dizer que necessariamente eu estaria acertando, porque nem sempre a gente acerta, mas a intenção é acertar o máximo possível, é tentar realmente levar à justiça, é se colocar no lugar dos dois lados, é entender o olhar dos dois lados, é ter a alteridade, que falta muito na gente de se colocar no lugar do próximo. mas é um caminho muito difícil e a gente tenta fazer o nosso melhor dentro da nossa humilde posição espiritual, né? Vocês viram que beleza de declaração que eu naturalmente encostei o Fábio na parede. Ele diz se olhar nos olhos, se colocar nos dois lados, é exatamente, se você não se coloca no lugar do aquele que decreta uma lei, você não consegue chegar até onde está o sofrimento maior e ser um bom juiz de nós mesmos, não é? Sim, 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 é exato, exatamente. Chegar e colocar essa ideia de julgamento para nós mesmos. Para nós mesmos. Foi gratificante a nossa entrevista com o doutor Fábio Cotterani. Nós teremos, se Deus quiser, novas oportunidades. Será um prazer, como sempre, inclusive no Centro Espírita União e sempre estamos lá juntos. Obrigado. Vida além da vida chega ao seu fim. Até a próxima semana, se Deus quiser. Muito obrigado. Legenda por Sônia Ruberti